Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa É mais uma da prévia da terapia, balança, balança Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping na tua fé, já tá em casa Tem café, mas prefiram já, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiram já, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Faz cara de safado e vente na roupa, gosta da terapia, disse que hoje fica louca E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se tem o que fazer, então não passa, sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a pódica, mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia, tem refletas todo dia Ela gosta de balançar, quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco, esse daqui é o repertório novo Em dezembro tem terapia de novo Você já sabe qual é Quando eu te vi no meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra onde? Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É essa aí, seguindo a marginal Tá na hora de meter o pé Na minha casa É pra ir tomar café Trévia da terapia 24 de novembro Com sua música Trévia da terapia de verão Esse aqui é um spoiler Antes disso tudo Olha a terapia aí meu filho Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido 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 Quais dá nada Que senta só pra bandido Elas quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Quais dá nada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreni 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 Safado Má Rento Cheiroso Elas querem german Que pagaram Oi wareni Moreni xe Safado 리 GEiroso Elas querem sentar com o moreno que tá gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Elas querem sentar com o moreno que tá gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar com o moreno que tá gostoso Quem tá na terapia, ela bate a mão Caiu, teclas, cinesse Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai, 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 foder, não manda o rádio Tá tudo, tá tudo, bota tudo A brisa sem fazer alarde Trapa do Henry, só tem menino selvagem Que que te pade, pade sem passagem Bota aquelas gotas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que só tem mulher cachuto E o Henry Freitas absurdo Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa manda do Henry Freitas, ela é um absurdo E fode, fode, fode tudo Meu batera, bota daquele jeitinho que elas gostam Vai, 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 vai Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Fuxa do cavalo E aí, vai, 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 vai Tá tudo, tá tudo, bota, bota, bota Na brisa sem fazer alarde Chamar o Henry que ele bota de verdade Essa banda tá em verdade, bota, bota, bota Bota a terapia que elas gostam, gostam bem Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga Vai, Pantera, vai Quem gostou, lavante a mão e faz barulho, que eu quero ver Já posso descer, já? Repertório no R. Freire Caio Teclas CDs Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu venço Canta comigo! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a gente chegou Calando a boca do mundo Grava ETM Minuto da música Minuto da música Crispe some R. Freire Seoir Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém eterno E não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do três Eu e você Comprar o mundo Eu enfrento tudo A mulherada que sabe Mas a mão pra cima e canta E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente vai ser eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a Quando o batidão acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Falando a boca do mundo Repertório novo ao vivo e capela Alagoas Eu tenho de primeira mão Grava meu filho Quem gostou lá Bata a mão e faz barulho Pode botar na sua música no YouTube Amanhã que é sucesso Vai Minuto da música Caiu teclas CDs Quando eu vim de canto Eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Esse é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Você tem mim Enquanto eu conto Morte do quarto do campo me olhando Quem tá na terapia Bota o meu pra cima e vem Há McGinn Paca Toma usar Toma bom Toma 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 Vem, vem, vem me importa, bota, 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 bota Tributo importa, bota, 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 me importa, bota Quem tá na tarabinha batalha é o Brasil Me tomando um final de tato, eu e, eu e meus manos Cheio de uniforte americano, esse é um novo balanço Quando ela desce eu fico vamo, sempre em mim Enquanto eu conto, fonte no campo e o corpo me olhando Deixa eu colocar meu amor, vai Dá aquele sorrisinho pra mim, vai, 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 vai Olha que valendo esse puta Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vem, vem, vem me importa, bota, 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 no prédio Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Desse pelado, cama redonda, faz o movimento Desse pelado, cama redonda, faz o movimento Todo gelado, fogo na bala, faz o dança Deixa ali ouvindo o tiro Faz o ruquinha, sentando o de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de latir que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o ruquinha, sentando o de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de latir que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Quem tá gostando da terapia, bota o meu pra cima Vem pra casa de Maurício Estrelas brilham são teus olhos É noite de lua cheia Sentado nessa longa estrada Te vejo minha pequena Meu coração apaixonado Canta e chama por você Uma canção pra te eninar E nos teus beijos Vem afogar minha pequena O vento sofre em teus cabelos Sonho lindo de viver Quebro meu chapéu na testa Como é bom amar você Meu coração apaixonado Canta e chama por você Uma canção pra te eninar E nos teus beijos Vem afogar minha pequena Olha que eu vejo tudo colorido Tudo é tão bonito Amor ficou mais lindo Toque no olhar Eu vejo uma arena deserta Amor na dose certa Baby a hora é essa Como é bom te amar Uou, uou, uou No calor dos seus beijos Pega das areia Eu vou ser o amor Uou, uou, uou No calor dos seus beijos Pega das areia Eu vou ser o amor Uou, uou, uou No calor dos seus beijos Pega das areia Eu vou ser o amor Uou, uou, uou No calor dos seus beijos Pega das areia Eu vou ser o amor Música